Agora a Morena vai abrir o estojo dela. Ela tava doida por um estojo desse aqui. Gente, lá no shopping, 180 reais. Enquanto lá no centro eu encontrei... Morena, você acredita que eu achei esse mais bonito que o de ontem? Ele é de terceiro de cloro. E eu encontrei isso daqui por 50 reais. 50? Abre aí, vamos ver como que é por dentro. Vai dar pra pôr bastante coisa, será? Olha, você viu? Um aqui, os lápis de cor. Aqui, os lápis de escrever. Você vai arrumar agora? Vou. Então vai lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.